Você tem saudade de alguma coisa que você comeu, Mítico? Porra, muito... Como assim? Ué, a pergunta que eu te fiz. Você me pergunta, faz uma cara de safado? Eu tenho muita saudade de coisas que eu já comi. Muito. Eu tenho lembrança boa. Eu tenho lembrança boa. Também. Mas de comida. Eu também. Ele também. Olha o tamanho do menino. Comeu muito. Eu vi uma vez você falando que tá com 76. Mas tá com tesão do quê? De quanto? Não, eu falo sim. Qualquer. Porque sabe o que acontece? O que acontece? Sabe o que acontece? A nossa velhice, a idade nos envelhece. Sim. Mas a nossa cabeça, ela pode envelhecer mais rápido ou menos rápido se você cuidar da cabeça. Você tem que ter motivação, você tem que ter uma causa, você tem que ter algo nobre. Eu primeiro quero viver. A vida é o dom mais precioso que Deus deu a todos nós. Então eu quero viver. Eu, de vez em quando, falo pra Júlia que eu tenho esperança de viver 120 anos. Amém. Por quê? Porque a ciência diz que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos. Ora, se já nasceu, por que que não sou eu? Então, como eu gosto da vida e como eu tenho uma tarefa pra fazer nesse país e tô casado de novinho, eu não casei, tô prometendo já faz dois anos, mas vou casar. Então, é o seguinte, então eu preciso ter motivação. Então eu falo pro pessoal o seguinte, eu tô com 76 anos de idade. Energia de 30 anos. Caramba, tá voando. E tesão de 20. Cara. É. É? É. Isso é o quê? É. Frango no cofre? Pense você quando você tinha 20 anos. Pense. Pense. É o Lulinha que tá agora. Nossa. Sabe? Mas tesão por política, né? Tesão pela luta. Claro. Claro. Pelo povo brasileiro. Então. Bengala com mortadela. Eu, 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 eu sinceramente é o seguinte, olha, olha, ele tá comendo, ó. Ele só faz isso. Ah, mas ele tá comendo. Caramba, de duas? Ah, eu fui ali e roubei uma, uma espirrinha, né? Quando eu terminar o programa eu vou fazer uma coisa, porque você tá comendo. Eu vou falar uma coisa. O quê? Não, mas depois, deixa acabar o programa. Tá bom. Tá bom? Eu queria saber se isso é frango no cofre. Esse segredo aí. Não. Sabe o que acontece? O quê? Na verdade é o seguinte, quando você tem... Quando você precisa ter uma motivação. Eu nunca acordo de mau humor. A gente já fala o seguinte, a gente levanta rindo de manhã. Todo mundo levanta de cara feia, não levanta? Eu levanto muito. Eu levanto bonitão. Bonitão? Levanto rindo, levanto alegre. Eu sempre tenho uma história pra contar. Porque eu tenho que agradecer a Deus eu ter nascido e levantar, acordar todo dia e tá bom. Ô Lula, você malha? Hein? Você malha? Mário. Eu vejo isso. Você tem academia? Eu tenho. Quer lá malhar? Podia me dar, podia me dar um... O voucher? O VIP? O dia que quiser. Pra Lulinha não pagar. Não vai. Lá é a academia dos companheiros. Deixa eu te contar uma coisa. Porque eu vi que sua coxa tá desse tamanho. Eu me cuido, sabe por quê? Ele já alojou sua coxa aqui direto, viu? A minha coxa era poderosa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tento... Eu faço ginástica pelo seguinte. Porque é um jeito de você retardar, sabe, o teu envelhecimento, sabe, no organismo. Você tem que cuidar das pernas, você, sobretudo, é um conselho pro teu pai. Assim, o pai de vocês dois, olha, sempre que puder cuidar da panturrilha, sabe, fazer ginástica, fazer alongamento, sabe, andar um pouco. Não precisa ir na padaria de carro, não precisa qualquer coisa de... Sabe, qualquer coisa o cara sai dessa bandona no banco do carro e vai de carro e... Não, vai a pé um pouco. Vai a pé. Pega o cachorro do Igão e leva ele pra fazer xixi na rua, porra. Anda correndo um pouquinho. Então, eu gosto de me cuidar, sabe. Eu já fiz muito mais, agora eu tô fazendo menos porque... Eu passei 15 dias na Europa sem fazer. Sem fazer nada de ginástica, sabe. E quando a gente volta eu fui fazer crucifixo. Dói, né? Dói, porra. Fui fazer crucifixo. Da hora, Lula, da hora. É. Pega quanto no supino? É? Quanto? Eu pego pouco, eu pego 8 quilos. Tá ótimo. 8 quilos. Fazendo uma fisioterapia, parece. É? Nossa, eu tô te zoando. Tá forte? Pega mais. Eu faço, eu faço cadeira de levantar peso nas pernas. Cadeira extensora. Eu gosto de fazer. Não, eu tô velho, pô. Eu faço esteira. Sabe? Agora... Eu agora tô fazendo um esforço porque eu quero perder 5 quilos. Então agora eu vou fazer um esforço, fechar a boca também. Sabe? Eu de vez em quando gosto de tomar um aperitivo. Qualquer. Mas agora eu vou diminuir também porque... Qual grau? Não, porque eu preciso emagrecer. Então não dá. Não é compatível você tomar seus aperitivos. Então eu vou diminuir. Ô, cara. Hã? Você não sabe o que é. Você gosta de panceta? Nossa! Nossa, mano. Com limão. Isso aí é bom pra caralho. É um problema. Rapaz. Pancetinha. A joia de vez em quando manda buscar na casa do porco. Como que é? Lá em casa. É casa do porco? Rapaz. A casa do igão. É um negócio maluco. É muito bom, né não? Pancetinha? É. Com limão? É melhor o que você faz? Faz não pra nós? Com a brejinha. Ela faz bem. Ela compra e não faz também. Torresmo também você gosta? Torresmo de barriga. Sim. E fava? Qual que é a diferença? Não, não. De barriga. Não, porque aqui em São Paulo, de vez em quando você compra pururuca e fala que é torresmo. Pururuca é pururuca. Pururuca é só a casca. O torresmo é aquele que tem a carninha. Aquela gordurinha gostosa. Por isso é que a gente chama torresmo de barriga. Que tem um pouquinho da carne. E esse é o melhor torresmo? Cuscuz, fava, feijão, tudo. Qual que é a sua comida preferida, Lula? A minha é de todo mundo. Feijão e arroz. De bife? Eu gosto muito de feijão. Eu também. Gosto muito de feijão preto. Eu faria arroz. Arroz eu como menos. Às vezes eu prefiro uma farofinha. Mas um arroz e um bifinho acebolado é comida que nem francês bota defeito. O feijão marrom ou preto? Agora eu gosto. Não, marrom. Marrom, feijão normal. Carioquinha. Mas a Janja faz preto porque a Janja morou muito tempo no Rio. Eu gosto de macarrão. Ô cara, eu aprendi a fazer uma macarronada. Um dia eu vou surpreender vocês. Fazer um macarrão a carbonada. Surpreender. Pode comer macarrão com feijão? Eu não como, mas meus filhos comiam. É bom, hein? Pega macarrão, picota o macarrão. Nossa, cortar o macarrão dá dor de ver a galera cortando o macarrão assim. E colocou no feijão, mas eu como também. Não tem como. Ó, mais uma vez eu fui aqui no... Eu fui com o Mino Carta e o Djalma Bon, que era presidente do PT de São Paulo, aqui no Bixiga. E nós fomos numa casa de massa daquela italiana. E nós pedimos uma massa. E tava, sabe quem tava? O Cláudio Abramo. Grande jornalista, Cláudio Abramo. Aí a gente tava no restaurante e pedimos... O Cláudio Abramo sugeriu a massa, então nós pedimos quatro pratos. Aí quando chegou o macarrão do prato do Djalma, o Djalma pegou a faca e o garfo e... Pá, 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 pá. Nossa. O Cláudio Abramo levantou da mesa. Foi embora. Se ofendeu. Levantou e falou, não almoço com você, você não sabe comer macarrão. É dor ou roste, viu? Você machucou o macarrão, cara. É doloroso de ver. É, não. Macarrão tem que saber comer. Essas coisas tem que ter finesse. Você enrola no galo. Enrola isso, com uma colherzinha pra você, porque é bem bonitinho. É, mesmo. É, pô. Eu adoro. Eu amei. Eu amei.